As autoridades esportivas da Espanha defenderam nesta terça-feira a candidatura de Madrid para a organização dos Jogos Olímpicos de 2020. Mesmo com a crise que abala a economia espanhola, a delegação do país garante que o projeto é viável. Com a austeridade e o respeito aos compromissos assumidos, não tenho a menor dúvida de que o retorno econômico da celebração dos Jogos Olímpicos em Madrid vai ser positivo. A delegação explicou que se a capital espanhola for eleita, serão investidos 1 bilhão e 700 milhões de euros a mais no projeto. Apesar de, segundo as autoridades, a maioria das obras já estar concluída. 80% das infraestruturas esportivas e talvez até mais nas infraestruturas não esportivas já foram construídas. Não vai ser preciso grandes investimentos. E é uma cidade, um país, que tem 80% de aprovação. Os cidadãos apoiam a organização dos Jogos e acho que são argumentos muito positivos. Após os fracassos de 2012 e 2016, Madrid concorre contra Tóquio e Istambul para acolher as Olimpíadas de 2020. O mistério dura até setembro, quando a cidade-sede será anunciada.